Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Renato Santana, venho hoje trazer um conteúdo top de linha que faltava que se enquadrar no nosso canal. Sim, aquele vídeo que todo mundo tem a dúvida. Como eu fixar um perfil de drywall? Qual o tipo de parafuso? Olha só que vem aí pessoal, segue, foca o zóio, foca bem focado para vocês aprenderem o parafuso correto para vocês não cometer mais erro. Tem aqui agora uma empresa internacional, veio para ajudar todos nós aqui da construção. Segue o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Para estar ajudando a levar mais conteúdo para vocês. Essa empresa é de Taiwan. E ela é internacional. Ela tem um representante aqui no Brasil. Vocês viram como fica o acabamento. O parafuso é bem afiado. Bem apontado. Lembrando. A gente está falando hoje de um parafuso 4.2x13 para a linha Drywall. Aqui ó. Vem caixas com mil parafusos dentro. Aí vem as caixas ali dentro. É a caixa master. É o limite que a gente consegue comprar. Vou deixar na descrição o site da empresa para vocês verem. A quantidade que tem de conteúdos lá. De produtos já existente que está chegando aqui para o Brasil. E diretamente com o representante. Pata. A marca. 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 Tchau.